Boa noite, Brasil. Está começando mais um capítulo da série Kanji no Sushi, aqui do canal do Japão Além do Sushi. E hoje vocês irão aprender o Kanji do número 4. Então vamos lá. A pronúncia On-Yomi do número 4 é Shi. Repetindo, a pronúncia On-Yomi do número 4 é Shi. Agora a pronúncia Kun-Yomi. Kun-Yomi, existem quatro pronúncias mais utilizadas, que são Ion Ion Iô Iotsu Repetindo, Iotsu I, Iotsu Aqui há o pequeno Tzu, então há aquela pausa que eu já disse nos vídeos anteriores. Então é Iotsu Iotsu Então lá, Kun-Yomi, repetindo, Ion Iô Iotsu 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 É por achar que traz mal ao goro e por aí vai. Tudo bem? Toda vez que eu pronunciar o número 4, é preferível vocês falarem, quando ele estiver isoladamente, é preferível falar Ion ao invés de Shi. Ok? Sempre que ele estiver isoladamente, sozinho. Ion Então vamos lá para a forma de escrita. Então, pessoal, eu vou fazer esse Kanji um pouquinho maior para vocês verem a sequência, porque ele não é tão simples quanto o 1, 2 e 3. Então deixa eu... Olha, toda sequência que eu fizer é a sequência de origem do Kanji. É a sequência correta de se fazer o Kanji. Claro que vocês podem fazer de outro jeito que achar mais fácil, mas a forma tradicional do Kanji, de se escrever o Kanji, é do jeito que estou fazendo nesses vídeos. Tudo bem? Então vamos lá. O Kanji, do número 4, é da seguinte forma. Um traço vertical, de cima para baixo. Vou fazer... Prontinho. Agora, sequência. Traço horizontal, da esquerda para a direita. Um traço vertical, de cima para baixo. Agora aqui. Dentro deste desenho que fizemos, do lado esquerdo, há uma linha, uma curva, uma pequena curva, de cima para baixo. Assim. E do lado direito, vocês fazem um pequeno traço, de cima para baixo. E fecha reto, da esquerda para a direita. Ok? E aqui embaixo, termina de fechar. Da esquerda para a direita. Então, este é o Kanji, do número 4. Que pode ser pronunciado Chi ou Yon. Mas, quando estiver isoladamente, é preferível falar Yon. Tudo bem? Agora, a palavra de exemplo. A palavra de exemplo. Bom, vocês aprenderam os meses já de janeiro a março. Hoje, então, a palavra de exemplo é... Vou fazer de novo, que ficou muito apertadinho a definição. Pronto. A palavra de exemplo hoje é... Shigatsu. Shigatsu. Shigatsu é abril em Nihongo. Ok? Então, vocês já aprenderam quatro meses em Kanji. Que são... Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu e hoje Shigatsu. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem. E qualquer dúvida, deixem nos comentários. Tudo bem? Muito obrigado. Matané e bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.